Olá, bem-vindos a mais um tutorial, meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos combinar texto e imagens de forma não destrutiva. Irei utilizar dois exemplos para mostrar este processo e este é o primeiro com o qual vamos trabalhar e no qual já podem ver o resultado final. Quero também mencionar que eu tento editar sempre de forma não destrutiva e que o Affinity Photo nos dá bastante flexibilidade para utilizarmos esse método. Vou primeiro agrupar estes layers e desativar este grupo e esta é a imagem com que vamos trabalhar do filme Into the Wild. De seguida selecionamos a ferramenta Rectangle e criamos um retângulo que cubra a totalidade dos cavalos. A seguir a ferramenta Text e vamos escrever o nosso texto que neste caso é o título do filme. Como o texto é pequeno eu vou utilizar um tipo de letra com cor bastante forte, neste caso o Gotham Ultra, mas isto é um critério pessoal, podem escolher o tipo de letra. Vou mudar o alinhamento para a direita e aqui no espaçamento entre linhas eu vou mudar para 144. Agora seleciono ao mesmo tempo o texto e o retângulo e aqui na toolbar ao mesmo tempo que carrego na tecla Option, clico na operação Subtract. Temos assim uma forma composta em que o texto recorta o retângulo revelando a imagem que está por trás e desta forma mantemos as propriedades editáveis quer do retângulo quer do texto. Podemos-nos agora focar mais na composição do nosso projeto. Utilizando a ferramenta Color Picker vou alterar a cor do retângulo, vou escolher uma cor aqui do fundo, pode ser esta. A seguir seleciono o texto e vou alterar a sua localização e o tamanho. Desta forma consigo revelar mais da imagem que está por trás, até achar que está bem. E dependendo da imagem podemos ficar por aqui ou como neste caso em que eu acho que o texto tem pouca leitura podemos melhorar esta com alguns pequenos ajustes. Vou assim duplicar o texto tirá-lo para fora da forma composta alterar o Blending Mode para Soft Light e reduzir a opacidade para 90%. Vou também selecionar o Background e adicionar um Live Filter, neste caso um Vignette Filter e vou experimentar com os valores até conseguir o resultado que pretendo. Mais ou menos isto está bem. Para finalizar vou adicionar esta imagem que tinha aberto previamente copiá-la para o nosso documento colocá-la logo acima do Background e alterar o Blending Mode para Soft Light. Posicionamos a imagem para conseguir um melhor enquadramento alguns por aqui utilizando a ferramenta Rectangle criamos um retângulo que irá conter a imagem no espaço onde queremos que ela apareça para isso arrastamos o retângulo para cima do Layer da imagem e como eu acho que esta imagem está a ter um impacto muito forte na zona da relva do Background eu seleciono este Layer crio uma nova máscara com a ferramenta Brush e com a cor preta selecionada vou pintar na zona em que eu quero esconder este Layer para efeitos de demonstração vou deixar assim mas se fosse um trabalho para um cliente iria criar uma máscara de forma mais perfeita temos neste momento o primeiro exemplo concluído e se precisassem de editar alguns elementos deste projeto tinham total flexibilidade para o fazer para o demonstrar podemos selecionar os dois layers de texto e alterar as suas propriedades podemos mudar o tipo de letra por exemplo e alterar o seu espaçamento podemos passar agora para o segundo exemplo que tem umas partes mais complexas mas que partilha as bases do que eu estive a fazer até agora esta é a imagem de base que eu vou utilizar nesta composição cujo tema vai ser igual ao do primeiro exemplo ou seja, o filme Into the Wild para isso vou precisar de mais uma imagem que é esta que eu tenho aqui aberta vou fazer um crop à área que eu preciso alguns por aqui e de seguida com a ferramenta Selection Brush vou criar uma seleção da área que eu pretendo neste caso o protagonista vou à opção Refine e com um brush mais pequeno vou controlar toda a área da seleção que eu acabei de criar para que esta seja o mais perfeito possível agora na opção Output seleciono New Layer faço Apply e tenho agora o protagonista selecionado e destacado do fundo para poder usar na nossa imagem com o layer ainda selecionado vou Edit Copy e no nosso documento Edit Past vou agora posicioná-lo e enquadrá-lo com a nossa paisagem algures por aqui e vou também utilizar um filtro para recuperar os detalhes nas sombras vou a Layer New Adjustment Layer Shadows Eyelights Adjustment e vou colocar o valor de Shadows em 60% aproximadamente seleciono agora o Background e vou adicionar um filtro para criar maior separação entre o primeiro plano e as montanhas vou a Layer New Line Filter Layer Depth of Field Filter no Mode Mode para Tilt Shift e ajusto até chegar ao ponto em que eu acho que está OK alguns por aqui para criar mais uniformidade entre as duas imagens vou adicionar um ajuste para que o primeiro plano da paisagem seja mais idêntico à imagem do protagonista seleciono a ferramenta Rectangle crio um retângulo sobre toda a imagem seleciono depois a ferramenta Gradient e crio um gradiente desta forma inverto as cores no cinza reduz a opacidade para 0 no Blending Mode vou alterar para Soft Light e na opacidade para 70% altero a ordem do Layer para cima do Background e posso agora ajustar e fazer pequenas alterações ao filtro que acabei de criar agora posso aproveitar agora para ir ao filtro anterior e ativar a opção Preserve Alpha para que os limites desta imagem não sejam alterados pelo filtro o próximo passo é fazermos uma correção nas cores da paisagem para isso vou a Layer New Adjustment Layer Curves Adjustment no Red Channel altero para aqui no Green Channel vou também alterar para próximo no valor do Red Channel e Blue Channel vou reduzir o valor a alguns aqui de seguida altero a opacidade para 60% e vou colocar este Layer exatamente por cima do retângulo vamos agora criar o nosso texto seguindo os mesmos passos que utilizamos no primeiro exemplo primeiro selecionamos a ferramenta Rectangle criamos um retângulo que ocupe a área do nosso documento selecionamos como cor de preenchimento o preto e reduzimos a opacidade para 30% de seguida selecionamos a ferramenta de texto e escrevemos a nossa mensagem podemos agora personalizar o nosso texto tamanho podemos mudar para 77 corpo para Heavy espaçamento entre linhas 59 o alinhamento à direita e podemos também mudar a cor para branco selecionamos agora o Layer do texto e o retângulo vamos a autobar e ao mesmo tempo que clicamos na tecla Option selecionamos a operação Subtract neste momento podemos reposicionar o texto melhor na nossa imagem alguns por aqui e podemos fazer o mesmo processo que fizemos no primeiro exemplo para ter melhor leitura que é copiar este Layer colocar fora da forma composta alterar o Blending Mode para Soft Light e podemos reduzir para 70% a opacidade neste exemplo quero acrescentar mais um passo e mostrar como podemos recortar o texto mantendo-o editável a ideia é dar a noção de que a linha de texto do meio está a sair detrás das montanhas para isso eu vou utilizar a ferramenta Pen e criar uma forma que delimite o contorno da montanha para fins de demonstração eu não vou ser muito rigoroso a criar o limite da montanha a primeira já está a primeira e a segunda também de seguida seleciono as duas formas geométricas que acabei de criar na tool bar escolho a operação head e coloco este layer dentro da forma composta que já tinha criado temos assim o primeiro texto recortado e precisamos agora de fazer o mesmo para o segundo para isso duplicamos o mesmo layer colocamos debaixo do segundo grupo de texto mudamos a cor de preenchimento para preto e ao mesmo tempo que carregamos na tecla comando clicamos no ícone do layer para fazer uma seleção desativamos o layer invertemos a seleção select invert pixel selection criamos uma nova máscara e vamos colocar esta máscara no grupo de texto que está logo acima desta forma temos os dois textos recortados e com a ideia que estão por trás da montanha com esta abordagem mantemos as propriedades dos textos todas editáveis assim como dos restantes layers qualquer dúvida que tenham ou questão que queiram colocar podem fazê-lo nos comentários abaixo obrigado e até ao próximo tutorial tchau